Salve, salve galera, beleza? Quem está na voz é o Mazari, pessoal, estamos de volta com o Cresting Racing aqui e vamos lá para mais um atalho, tá? Dessa vez é no Circuito do Esgoto, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aí para fortalecer o canal, e vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. E pessoal, vou deixar aí no final do vídeo a captura da conquista aí para vocês verem, beleza? Então vamos lá. Para que vocês entrarem aqui nesse túnel, pessoal, já subam aqui e já desçam para pegar o impulso aqui para pular. Pulou aqui, a conquista já pulou para vocês aí, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostarem, deixem um like aí para fortalecer o canal, e até a próxima, valeu! Tchau, tchau!